Olá a todos, chamo-me Renato Rodrigues e sou o professor das atividades físico-desportivas do primeiro ciclo. O tema do vídeo de hoje é perícia e manipulação e hoje vamos aprender ou pelo menos fazer uns exercícios de progressão para tentar atingir o objetivo que é fazer malabarismo com três bolas. Para começar não vamos usar as três bolas, vamos usar apenas uma, vamos dobrar os braços, segurar a bola e vamos lançar a bola mais ou menos ao nível da cabeça. Lança e agarra, sempre com a mesma mão. Vamos fazer isso dez vezes. Cinco, quatro. Depois trocamos de mão e repetimos o exercício dez vezes. A seguir vamos lançar a bola, fazer com que ela passe em frente à nossa cara e vamos agarrar com a outra mão, sempre com os braços dobrados. Aqui e agarra. Vamos fazer isto dez vezes. Próximo exercício. Vamos lançar a bola e agarrar com a outra mão, mas quando a bola estiver no ar, vamos bater uma palma. Lança, palma e agarra. Lança, palma, agarra. Quando estiverem confortáveis, passamos para o próximo exercício que já vamos fazer com duas bolas. Os exercícios com duas bolas vão exigir um bocadinho mais de atenção e concentração. Vamos agarrar uma bola em cada mão. Vamos lançar a hora ao mesmo tempo e agarrar. Lança e agarra. Tentar não desviar a olhar. Olhar sempre para a bola quando ela estiver no ar, para ver a trajetória que ela leva, para podermos depois agarrar. Aqui. Olha. Acima. Depois deste exercício, agora vamos fazer ao treinado. Lançamos uma bola, lançamos a outra. Próximo exercício. Vamos usar as duas bolas na mesma mão. Vamos lançar uma, lançamos a outra para agarrar. Fazemos isto uma vez e paramos. Fazemos com uma mão, fazemos com a outra. Quando se sentirem à vontade, podem fazer mais vezes. Agora neste exercício, temos uma bola em cada mão. Vamos lançar uma bola. Tem que passar aqui em frente, a cara. Quando a bola atingir a altura máxima e começar a descer, lançamos a outra bola. Começamos de um lado, depois começamos do outro. Agora com as três bolas, começamos, quando estamos a fazer com três bolas, começamos sempre do lado que estão as duas bolas. Neste exercício, fazemos uma repetição só, que é passar estas duas bolas para esta mão. Só fazer isto uma vez, sei que não é fácil, mas isto é com a prática. Não tentem já fazer o exercício com as três bolas. Comecem sempre pelo exercício mais simples. Só quando sentirem a vontade é que passam para o exercício mais difícil. Isto exige muito treino, muita prática, até atingirem o objetivo, que é fazer o malabarismo com as três bolas. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.